E dicas de passagem, quando se fala em relacionamentos, uma coisa que a gente sempre tem que ter em mente e que é algo que é muito falado, é quase um clichê, mas é a mais pura verdade. Você, de fato, é a média das cinco pessoas com as quais você mais passa tempo. Então, você tem que ter muita atenção e muito cuidado com quem você passa tempo. Porque se você passar tempo com pessoas positivas, com pessoas que agem, que estão sempre se desenvolvendo, que estão sempre buscando ir além das capacidades delas, você também vai se desenvolver de maneira muito rápida. Mas se você escolher passar o seu tempo, a maior parte do seu tempo, na companhia de pessoas negativas, na companhia de pessoas que tiram a sua energia e que tiram a energia de qualquer pessoa que esteja próximas delas, você vai ficar cada vez menor, você vai cada vez se desenvolver menos. A minha sugestão para você é, com toda sinceridade, cara, não vale a pena perder um segundo da vida com pessoas negativas para começo de conversa. Não importa se é da nossa família, se são amigos, se conhecidos, se são colegas de trabalho, se são pessoas negativas, passe o menos tempo possível perto delas, afaste-se delas. E, por sua vez, procure estar perto de pessoas positivas que realmente possam contribuir na sua vida. Então, não apenas cultive relacionamentos, mas cultive relacionamentos com pessoas que, de um modo geral, possam ser bons exemplos para você para o começo de conversa. Você possa aprender com elas, você possa se inspirar nelas. E, quando eu digo se relacionar com essas pessoas, eu estou falando, claro, de pessoas reais, mas também eu estou falando de um relacionamento com pessoas através de outros instrumentos, através de excelentes livros, através de excelentes podcasts, através de excelentes vídeos e assim por diante. Então, esteja sempre na companhia de pessoas que têm muito a te ensinar e você sempre vai crescer muito rápido.